Isso! Começando a linha devagarinho. Isso! Aperta! Aperta! Aperta a sua! Aperta a sua! Aperta a sua! Isso! Vai, Gabriel! João, Tui! Aperta a sua! Vai com ela! Bate! 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 Boa, Daniel! Boa! 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 Boa, Daniel! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Abre bem aqui! Abre bem aqui! Isso! 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 Pode vir! Pode vir! Pode vir! Isso! Vai lá! Isso! Boa! Vai tirando a bola! Isso! Beleza! Vai, Daniel! Boa, Tui! Tá bom! Escanteio lá! Boa, boa, boa! Vamos lá! Pode subir mais! Vai desfechando! Vitor, você joga por aqui, mas não precisa ficar só aqui! Pode desfechar lá! Pode ir! Pode ir, Vitor! Vai bater lá! Escanteio nosso lá! Escanteio, vem! Escanteio, vem! Bota um pain. learnedonete Sul... vai, Tui! Vai, Tui! Eu vou cobrar! Pode bater! Pode bater! Isso. Glamba! Releza! Colabate! Colabate! Vai! Ver osteo! Vai! metra! Vai! Bate! Isso! �ila! Vai! Canteio! Vai! experiments! Aplausos Vai subindo devagarinho a linha Tem que ganhar a Sabrina agora Já que subiu Recompõe Sabrina, volta Sabrina Isso Beleza Pra ganhar Escanteio lá, escanteio lá Vem bater escanteio Mas com força lá Dá a bola ali pra ele, Lucas Vai Eduardo Vem indo, mais pra frente Se precisar Boa bola, boa bola Opa Já deu, já deu Calma, recompõe meu time Volta isso, pode voltar mais um pouquinho Volta um pouquinho, deixa eles jogarem aí Isso, agora pode aumentar devagarinho a linha Vamos Sabrina, vamos Sabrina Boa Tui Posiciona Boa Tui Sabrina cobra aí Sabrina Ô Tui Ô Tui Vitor 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 Ajeita a barreira aí Enzo Vitor, vai na trave Isso, ajeita lá ao outros A barreira cobre o teu canto, lembra? Olha lá, tui, fica esperto com o Gabiru lá, tui Sai, 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 sai Sai meu goleiro Boa, Gabiru Felipe, boa, Gabiru Ei, damba Daniel, Daniel, Daniel Ajuda ele aqui, ó Alexandre, na frente Segura, segura Vai mais longe 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 Tira, tira Tirei, tirei Vai com ela, vai com ela Vai com ela, Gabiru Vai vim, pede bola, Vitor Vai pelo lateral Vai pelo lateral, vai pelo lateral, tui Deixa, deixa, posiciona Posiciona, tui Você sai Vem lá Ei, aqui, aqui, lá tá abrindo João, João Joga a lateral pra lá Lá no fundo Direito, direito Isso Vai, 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 vai Bate, bate Bate Vamos, pessoal Vamos, pessoal Vamos, pessoal Vamos Coloca o número dele, professor Ei, ei A imprensa está reclamando A espremsa da derrotada Tem que a imprensa derrotada Vai pode jogar Ai, volte ao lado Coloca o número dele Vai, vai, vai Coitando Olha, vai Tui, põe lá Tui A marcação agora A barreira Vou dar um bola Vou experimentar o moleiro lá A Sabrina lá, Vitinho Sabrina, Sabrina Sabrina, Sabrina Sabrina, a hora que ele bater, você vai no gol lá Alexandre, Alexandre, na costa dela Abre os braços, né? Isso, braço de olho agora Boa bola, boa bola Tranquilo, vem gamba Tio, tio Pode abrir lá já Alexandre, dá o seu lado de baixo João, João Vem, Vitor, isso, posicionadinho Isso, ainda muito, Vitor Vai, 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 vem, vem Gabriel, faz um gol Boa, isso, boa 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 Cato, pô Pô por frente Não tem ninguém Vamos jogar? Calma! Calma! Vai! Olha, vai, me diz! Imagina... Tira! Vai, vai, vai! Ganhou o Tui! Boa! Tira daí! Isso! Toca essa bola! Boa! Boa, Tui! Eduardo! As bola estão passando para você, calta o tamanho! Isso! Isso! Certinho agora! Vira aqui! Tira! Tira! Isso! Vai! Boa! Tira! 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 Boa! 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 Vai! 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 Vamos lá! Aplausos Aplausos Vai da área Vitor Fica um pouquinho mais para trás Vem aqui já Marca lá Gabiru Está sobrando lá Gabiru Lá, lá, lá Gabiru, lá Vamos Sabrina Vai 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 Vitor Calma, deixa aí para bater Sai jogando aí, sai jogando aí Vamos jogar, vamos jogar Vamos Vitor Boa Vai, vai, vai Vamos Sabrina Vem dela, Sabrina Verde, Sabrina O gol Aplausos Que estreio isso Gabiru Aplausos 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 Vitor Tá com medo da bola Daniel Vem fechando aqui Vem fechando aqui vakgo Adão Vai tomar boa Vai, vai, vai! Bate, bate! Vai fechando agora lá, Vitor. Vai fechando agora lá. Isso! Boa, Tui! Boa, Tui! Calma, calma, Tui! Calma, Tui! Vamos trabalhar a bola, Tui! Vai pra cima! Vai pra cima! Ganha, Sabrina! Ganha, Sabrina! Ganha, Sabrina! Vamos! Boa, boa, boa! Muito bom, muito bom! São quantos? Cinco! Vamos que você pega! Vamos que você pega! Boa, 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 boa! Agora é nosso! Agora é nosso! Fiquece a bola! Fiquece a bola! Fique aqui, aqui! Vem! Vem! Mas você mesmo, você está direita! Tui, passa, Tui! Tui, está muito pra trás! Vai, vai, vai! Põe o pé no chão! Vitor, põe o pé no chão! O pé não pode tirar, tá bom? Pega os dois pés no chão, tá? Vamos lá de novo! Pega os pés! Vai, vai, vai! Pega os dois pés! Vai, vai! Pega isso! Pega a dois pés! Aí, olha então! Vai, vai, vai! Pega! Vai, vai, vai! Pega! Barreira, barreira. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Alexandre, Alexandre. Deixa eu bater. Vai, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, eu posso bater? Vai, Vitor. Deixa eu bater. Vitor, por favor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Mais um, mais um, Enzo. Mais um na barreira, Azul. Vai, Vitor. Mais um na barreira, Azul. Vai lá, Vitor. Vai, Vitor. Vai para a barreira, Vitor. Vai para lá, Enzo. Veja a bola. Posiciona, posiciona. Vitor. Morreria. Quebra lá. Quebra, quebra ela. Quebra ela. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Ei, João. Vitor. Vamos, Tu. Vamos, Tu. Vamos, Tu. Vamos, Tu. Tuí, posiciona mais no meio, Tuí. Dá pra jogar? Fala pra jogar. Ô, Vitinho, não dá pra fazer tudo aqui, ó. Vitinho, Vitinho, não fica no meio. Tô lá, ó. Ô, professor, professor. Mais chavo? Vem a gamba. Vem a gamba. Vem a gamba. Vem lá, Gabiru, vamo lá que tá, Gabiru. Vamo lá, Matheus. Deixa bater, deixa bater. Matheus, pensa pra errar, tá? Dá pra jogar. Joga aqui, joga, goleiro. Joga aí curtinho, goleiro. Abre, abre, abre. Sai jogando, sai jogando. Aqui, ó, já abre aqui, ó. Vem aumentando a linha, vem aumentando a linha. Calma, devagarinho, devagarinho. Não pode ir tão rápido. Aí, Vitor, deixou o cara sozinho agora, Vitor. Vem, vem, vem. Ô, pô, pô, vai pra dentro, sai pra dentro. Vai pra cima, vai pra cima. Vitor, vem, acompanha o... Posso abrir lá, muito bem, muito bem. Posso abrir lá. Posso abrir lá. Tira, 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 tira. Tira, ajuda. Vamos, papai, Cris. Vamos, meu goleiro. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 Calma. Calma, 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 calma. Deixa o time acertar, beleza? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Joga aí mesmo, joga aí mesmo, Vitor. Vão tocar aí, vamos tocar aí. Vão, meu zagueiro. Isso, toca aí de novo. Aí, ó. Do outro lado, do outro lado. Ei, toca direito, Vitor, Caminho. Vamos, vamos, cara. Vai pra cima. Acabou as minhas. Vitor, tá muito no meio, Vitor. Vitor, tá muito no meio, Vitor. Vitor. Vitor, tá muito no meio. Vitor, vem. Isso. Vai, Gabiru, você vai matar o João. João, quer ver o João. João. Ó, sabe o que que vai? Ai, no meio. Não, Matheus. Não brinca, gente. Vai, 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 boa, boa, vai. Vai, rápido, não tem. Vai, Gabiru, vai, Gabiru. Vai, Gabiru. Gabiru, de novo. Se perder a bola, se não vai, vai. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Gabiru, vai pra esquerda, se tu caesqueira. Sabe que tu tá... Boa de vocês. Vai, Matheus. Lateral pra você. Matheus, lateral pra você. Matheus, lateral pra você. Ei, ele é fiel. Ei, ele é fiel. Não se esconde do jogo, Vitor. Não se esconde do jogo. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Ei, ei. Ei, não pode erguer aqui, ó. Não pode entrar no campo, tem que ficar da linha para trás Joga no Gabiru, Matheus Pedro, Nicolás Saltou de novo Vai, 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 chuta Boa Joga aí, joga aí, joga aí Vamos jogar isso Boa Tui, faz lá, Tui O Tui vai bater mais uma Você vai bater a última dele A última chance dele lá Vai a barreira lá, olha o goleiro lá Ei, quanto, goleiro? Fica dois jogadores, o zaqueiro Pediu dois, pediu dois, vai ali junto João, João, João Na hora que ele bater, corre na linha do goleiro lá, hein Almeida livre Bichinho Enzo Vem aqui na frente, Enzo Pode vir Enzo, vem Você faz a sobra dele lá, você abola o seu braço e tira ele Nossa Boa Aplausos Boa 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 Então Vem só Vem, Gabiru Vem, Gabiru Vem, Gabiru Viu que você é um torredor, você vai com ela Não precisa acordar pra dentro Pedro, Pedro Não precisa mais dar na frente pra dar a opção de passar Ele vai dar a opção de passar As costas aí, ó Vai, vai, vai Vem, vem, vem aqui marcar Não, hein Vamos, gente, tem que trabalhar essa forma Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola Isso Joga aí pra lateral Vamos, Tui Tem que dar a opção pra ela, Tui Vai, Gabiru Tira, tira, tira Tira, tira, tira Calma, calma, nesse jeito é o time Vem, vai lá, Tui Não joga no meio Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai, Gabiru Vai, Gabiru Aparece, Tui Bate, bate, bate Boa, hein A galera é a hora de cortar pro meio Hein, Pedro Vai, Gabiru 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 Isso Abre bem lá, Sabrina Vem aqui, meu zagueiro Aparece mais aqui, Tui Tem a opção aqui, Tui Vem, Tui Puxou o jogo Vem aparecer Calma, Tui Isso Vamos Vai, Gabiru Vai, Gabiru Volta pra casa Vai, Gabiru Vai, Gabiru Boa, Sabrina Toma Isso Boa Vem, 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 Vem 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 aqui, Dui Vem Tá, Alexandre Alexandre Tá, segura Vai, vai, tira 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 Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Alexandre Vai, vai, vai Nossa Tira 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 A bola Agora Vai, Tui Vai, Tui Vai, Tui Vai, Tui Vai, Tui Vai, Tui Abre aqui, Jaca Cadê aqui, Matheus Aqui, abre, abre, Tui Não, não, não Abre Vem, 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 Vem Vamos, Vem, Vem, Vem Vai, Tui 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 Chuta! Boa! Vai de novo! Vai! Pra dentro! Olha lá! Marca na frente dele! Marca na frente dele, zagueiro! Vai ter na frente, querido zagueiro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai que segura, vai que pega, vai que pega! Boa! Boa! Faz corredor, faz corredor já no Tui! Isso, porra, vai Tui! Vai Tui, mais um pouco Tui, dá pra ter ido Tui! Dá pra ter levado Tui! Tá bom, Tui, tá bom! Posiciona cada um no seu lugar, Sabrina! Pode brincar demais! Marcar lá! Isso! Aí, agora é você, Sabrina! Esse aí, ó! Vai, vai! Aí, vai! Já tá marcado! Marcou, marcou! Vai lá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, meu irmão! Vamos para o Padre! Vamos para o Padre! Vai, Vitor! Sabrina! Oh! Ei, Vitor! Aquele jeito! Vai, Vitor! Pedro! Vai na parede! Vai, vai lá! Rebote! 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 Pega o goleiro! Pega o goleiro! Pega o goleiro! Quatro na barreira ali! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Tem resto no raio! Vitor! Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Isso ai! Pega! Aquele bateu aí em cima, Enzo! Isso! Funciona! Funciona! Fica nessa bola aí! Vem azul, vem azul, tá bom? Vai, 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 você é o único joguinho Daniel Boa, tá bom, tá bom, agora vem aumentando a linha Fica dominado Fica dominado Daniel Gamba, pode vir Eduardo, Eduardo, vai que vir, vai que vir Vem, vem, puxa aí, puxa aí Vem, vem, vem Do lado, do lado Tira, tira, tira Boa, boa, boa Boa, tá bom, tá bom Certinho lá Sabrina, joga lá no teu lugar Vem, Sabrina Isso, beleza Vai João lá Isso aí, tá certinho Começa mesmo Isso, pode apertar, vai ganhar Ganhou, ganhou, ganhou João Vamo Tui Vamo Tui, recompõe Tui Foi Tui, foi marcando Tui Viu o jogo, tá no meio, cadê lá João João Boa, boa, boa Vamo calma Tui Muito bom Tui Muito bom Tui, muito bom Muito bom Tui, muito bom Barara, barara, barara Boa Tui Boa Tui Tui, tirou a cobra Vem, vem, pode parar Isso Vem, rapaz Sobra aí Jorito sobra Bola 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 Boa Bom Boa Boa Volta Boa Boa Vai Matheus Bola Mais salvinho Vai Primeira Vamos! 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 Fica ali na linha da barreira Fica ali na linha da barreira Vem lá! 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 Guardou! Guardou! Fica aí! Vamos lá! Pensa! Vem aí, Aenso! Sobra, Aenso! Levou! Vem, vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Agora é bola no chão! Saiu! Saiu lá! Já tinha saído! Joga aí, joga aí no João lá! Aenso, aí! Abre bem, né? Nós combinamos isso! Vai! Vem a Tui! Tui! Aparece agora! Tui! Vai, Tui! Tui! É um pouquinho mais pra lá, Tui, tá? Mais ou menos aí que você tem que aparecer pra ele! Deixa eu fazer assim, ó! Ah, já foi segundo! Tui! Vai! Vai! Vem, vem! Vem! Vai, vem! Vem aqui, vem aqui, Sabrina! Sabrina, aqui tem o setor, Sabrina, lembra? No meio! No meio! Sabrina, pra ganhar, Sabrina! Muito bom, Sabrina! Vem com ela! Vem com ela! Calma, tui, calma! Guarda! Isso aí, qualidade! Sabrina, excelente! Esse é teu setor, tá vendo? É esse cara que você tem que embarcar, exatamente isso! Vamos lá, beleza? Deixa eu jogar! Calma, 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 João! Isso aí, deixa ele trabalhar aí! Isso aí! Vamos ganhar, Sabrina! Guarda com o João! Desapitou lá! Vamos, João! Tem que ganhar lá, João! Ganha, tui! Vamos ganhar, tui! Lateral, lateral! Vamos lá! João, dá a opção, jatui! Dá a opção, meu 10! Vai, Cris! Vai, Cris! Aí, isso! Vamos, papai Cris! Vai, 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 Cris! Boa, meu saqueiro! Muito bem! Abre aqui! Já posicionou, Sabrina! Já vem aqui! Vem aqui! Calma, João! Isso! Já para aí, meu atacante! O P.V. está cansado! Em meio, atacante! Eu vou falar! Quer, Pio! Aí! Ganhou! Mais um gol! Vamos, vamos, vamos! Não, não! Não, vem com ele! Vai, Cris! Vai, Cris! Não, não! Não, não! Pio, Pio! Isso, que parou! Isso! Se não estar no campeão, o mais acontece isso! Ai, Cris! É... Vai, Cris! Vai que não saiu! Vai que não saiu! Vai! Boa! 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 Tem que acreditar aqui, Tui! Calma, calma! Abre lá, posiciona de novo! Abre bem, Sabrina! Joga aí no forcote, Azul! Joga aí! Isso, vem, Tui! Isso, dá a opção aí! Olha o Tui, olha o Tui! Boa! De novo nele! Excelente! Muito bom! De novo nele! É isso aí que eu quero, muito bom! Boa! Boa! Mais gol! Professor! Abre aqui pra eles, dá a opção pra eles! Isso! Joga aqui, ó! Boa! Mais defensivo o time, hein! Ataque! Mexe, mexe! Vai, bota! Vai, bota! Vai, bota! Fica do lado de cá dele, Eduardo! Entra lá, entra lá! Entra correndo, entra correndo! Entra! Na linha da barreira, na linha da barreira! Boa bola, boa bola! Boa bola, boa bola! Boa bola! Boa bola! É você, Sabrina! É você, Sabrina! Você vai ganhar! Vamo, Sabrina! Vem, Tui, dá a opção, Tui! Pra cá, Sabrina! Vem aqui! Ei, Tui! Sabina pega, você tem a opção, lembra? Boa bola! Tuas costas, tuas costas aí, tuas costas! Sabrina, você que tem que tá lá, Sabrina! Boa, boa! Vem saindo, vem saindo! Boa! Boa lá, goleiro! Vai tentar uma ponte! Sabrina! Perdi, bota correr no mercado de volta! Professor, já tem bola! Isso, e como que é? Não, é aqui, ó! É lateral lá! Aperta lá, aperta lateral lá! Vem, Sabrina! Sabrina, é você que tem que bater lá, Sabrina! Vai lá! Vai daí, Tui! Isso! Dá a opção aí, Tui! Vai em cima lá! Ei, Tui! Dá a opção pra frente, não pra trás, tá? E aí, meu zagueiro aparece pra você lá! Fecha um pouquinho mais, porcote! Marca lá! Faz o corredor! Faz o corredor! Faz o corredor! Não! Não foi! Deixa eu bater! Deixa eu bater! Deixa eu bater! Deixa eu bater! Ô, Vitor! Você não queria jogar no ataque? Hã? Que que você tá fazendo aí? É o lugar do Tui! Chorou pra ficar no ataque e agora tá na defesa! Chorou pra ficar no ataque e agora tá na defesa! Tá perdendo, né? Tá perdendo, né? Vai, Ezô! Vai pra direita aí, Ezô! Vai pra direita! Isso! Fecha! Fecha a barreira! Fecha a barreira aí! Isso! Tem que ver a bola aí! Tem que ver a bola! Capricha aí, Daniel! Capricha! Deixa a bola! Tá vendo a bola? Tem que ver a bola! Boa! Boa, Enzo! Boa, Enzo! Troca lá, Tui! Fica sendo o primeiro! Deixa o porcote lá pra cabecear! Troca lá os 6-2! Boa! 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 Vamos ao atacante! Boa! Vem saindo! Posicionado! Vem saindo posicionado! Isso! Aqui, Sabrina! Boa! Ei! Vitor! Marca! Marca! Marca já, Sabrina! Vou marcar agora! Gabiru! 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 Vai, vai, Sabrina! Vai fechando lá no Gabiru! Pode marcar ele aí! Vai! 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 É um turquinho de lateral! Vai! Já fizeram! Esses são! Esses são eles! Vamos! Vai atrás, cara! Vai atrás! Vai atrás, cara! Fique esperto aí! Porcote! Subiu! Quebra agora, quebra agora, quebra com o pé a uma, quebra com o pé a uma. Isso, tá bom? Boa, meu zagueiro, boa, meu zagueiro. Vem, vem, vem. Tui, vem, vem. Calma, tem competição, vai pra cima dele, não tem problema. Lembra que eu falei? Se tiver no meu nome, vai pra cima. Vem aumentando a linha aqui, meu atacante, vem. Senhor, pera aí, para aí. Sabrina, aí ó, olha o meu setor aí, olha o que eu quero aí ó. Pode ficar, pode ficar, agora já foi pro setor dele lá. Vai ganhar, Tui. Boa, boa, boa. Solta, Tui. Vem, 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 tá. Com as costas é pra aí, Tui. Vem, ô Gabi. Sabrina. Boa, Sabrina. Aí, sub like, sub like. Sai daí, Tui. Sai daí, Tui. Deixa a Sabrina cobrar. Deixa eu bater. Mas você que tem que receber, cara. Vai jogar pra quem agora? Pra frente, pra frente, Sabrina, pra frente, Sabrina. Pode jogar no Tui, pode jogar. Isso! Protege, protege, protege! Boa, tá bom, tá bom? Vai posicionar de novo! Isso, posiciona, sai jogando aí, ó! Sabrina, abre bem, Sabrina, lembra? Ganhou, Tully! Boa bola, boa bola! Segue, vamos! Boa, Tully! Vamos mesmo, vamos mesmo! Boa! Quebra, quebra essa bola, quebra aqui, ó! Professor, vai lá, vai, professor! Pena aqui, professor! Pega na mão, pega na mão! Pega na mão! Isso! Quebra uma, quebra uma, atalhinha e tal, atalhinha e tal! Quebra, quebra! Quebra, pode quebrar! Vai sair aí, Matheus! Isso! Boa, boa! Enzo! 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 Tenta bater pra frente da linha deles aqui, ó! Que eles estão com a linha alta! A gente tem que pegar só dois contra um aqui! Boa! O forte cobra aí! Vai cair, Tully! Ó! O forte do Tully! O forte do Tully! Pode jogar no Tully! Pode jogar! Isso! Boa! Vai, vai, vai! Tira! 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 Aí joga aí no Porcote! Aí joga aí no Porcote! É isso! É isso! É, vai! 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 Vai caí! Vai caí! Tem que luar, Pichiro! Tem que luar, Pichiro! No mé! Ai! Aparece ele! Vai micro! Vai! Marca, marca, marca! Marca! Vai! Vai! Como mas gorda? Vai! Ai Louis! Cura! Vamo, sagu! É isso! Já é isso... Não segura! Calma! Mas wokã! Triste! Não para! 3! 3! 3! 1! 3! Vamos pegar a pegada. Vamos aí. Vitor, vamos! Vitor, vamos. Vitor, vamos. Joga aí. Vitor, sai jogando aí. Rápido, rápido. Demora. Não! Vitor, Vitor! Vitor, vem! Boa, apagou! Vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro Tá bom, levanta Bola Tui Pra trás Vermelho Vai pra área, vai pra área Deixa tu bater e vai pra área Tui, Tui Alexandre Bota nele Acha um do Acha um do Alexandre Acha um do Azul e muda nele Isso, faz o gol Tua costa se abrindo Aí, você Vai no peito Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Brina, tuas costas, Sabrina, encosta lá Encosta lá Encosta lá, encosta lá Encosta aí, um nove aí Vem Vem, Sabrina Vem, Sabrina Vem, Sabrina Saia daí, Vitor Vitor Sai daí, cara Vem, Tui Aparece, Tui, agora, da opção Aí, aí Vai 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 Tá de brincadeira Ó Lucas Fala muito Fala muito Viu? Tira Vai, vai Calma 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 Tui, bate o tiro de meta aí, Tui Deixa aí, deixa aí Sai o time lá, sai o time lá Pode sair, pode sair, pode sair de trás Vai, vai Boa Isso Boa 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 Calma, calma Vai Vai Calma 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 Calma, calma. Não, não, não. Quebra, quebra essa bola. Quebra, quebra! Quebra, Enzo, quebra! Boa! A Sabrina, a Sabrina! Boa, meu zagueiro, boa, meu zagueiro. Fortes emoções. Abiru, não vai pra lá. Fica na tia dessa balda aí, Zatui, mano. Vitor, não deixa ele jogar mais, Daniel. Pressiona aqui, tá sozinho lá atrás. Vem, Vitor! Pode jogar no Tui, pode jogar no Tui! Isso! Dá nele, dá nele! Ei! Pode jogar lá, vamos jogar! Quebra! Errou, errou, errou! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem o Tui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem ela, vem! Vamos jogar! Vai, 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 vai! Linha alta aí, professor! Linha alta aí, professor! Tô tudo aqui! Não, não, não! Regra é clara! Não lembro que tudo vai ver! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Calma, calma! Dá opção pra ele! Faz no fundo! Isso! Bem-vindo! Gabiru! Gabiru! Ei, Xane! Volta você mais! Gabiru! Sai daí! Marca! 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 Vai! 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 Pega! Porra! Passa! Rivul wShirt!... Porra! É! Matil ela! 있ida, ela! Elết! Passa lá fora! Ele tem quechar! Tá no meu quadro! Vamos! Ele vem aí, Vitor! Vem, Sabrina! Vai em cima! Vem aí, você tá no mano a mano ali! Vem aqui, isso! Vem, você tá na frente aí! Vitor, você tá ali na zaga! Impedido, cara! Vai dentro! Isso aí! Sabrina, você também tá impedido! Sabrina, tá impedida! Não! Tira eles da área! A próxima é tua, Tui! Daniel! Vai pra ele, Matheus! Passa, passa, Tui! Passa! Correndo! Passa, Tui! Isso! Vai, Matheus! Vai, procura! Vai! Vai, vai! Vira, Matheus! Matheus, quebra pra trás! Vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira! Vira, vira, vira! Vai, Tui! Aquele de novo turma vai fazer de novo Olá Matheus Você hein, vamos lá Vem bota, bota azul Bota azul, bota azul Bota azul, bota azul Vai Gabriela Isso Isso Vai Gabriela Vai Gabriela Vai Gabriela Vai Gabriela Olha a bola Matheus Olha a bola Matheus Vem bota 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 Esperta aí Enzo Vai ali Vai na frente Sabrina É gol Subiu, subiu Vai Sabrina Vai Sabrina Vem bota 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 Posiciona gente Posiciona Acabou o jogo Vamos azul Tui, tui Aqui, tui Aqui, aqui Fica aqui Enzo, pegou a bola Bata pra frente Enzo Com tudo rápido Aparece lá, tui Aparece lá, tui Aparece tui Vai na área Vai Vai Isso aí, carota Vai, vai Vai, vai Vem bota Vem bota Vem bota Vem bota Calma, calma, meu goleiro, calma, me compõe time, acerta time Ei, tui, 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 vai lá bater o tiro de metro, vai lá, vai lá, deixa ele bater, vem, sai time azul É o tui que ia bater Saia azul, saia azul, saia azul daí, saia azul, vem pra frente, vem pra frente Boa, boa Boa, isso aí Muito bom, muito bom, vem à sul, vem à sul, bravo Bravo, 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 bravo